Primeiro-ministro, o assunto é a residência Farol, sexta, relacionada com a agência da sociedade civil na entidade Ciracelo. O chefe-governo, o chefe-governo, a exonera, membro-governo, refere-se. Tauru Matandrua, que tem resultado de investigação para o processo que a jurou o trânsito 2. A todo facto, o ministro do transporte na comunicação, o de Agostino da Silva, tem que responsabilizar. O chefe-governo relata, que a jurou o trânsito 2, que é o processo de investigação, que tem resultado de comissão anti-corrupção, mas que é o resultado final. Também, o primeiro-ministro, o Tauru Matandrua, que tem resultado de decisão, onde é a exonera, o ministro do transporte na comunicação, mas o chefe-governo, e a princípio, o de Agostino da Silva, membro-governo, se é deit, mas comete irregularidades, tem que responsabilizar no processo de atuar lei, nem bevigora, e retimor-leste. O primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o de Agostino da Silva, tem que ser fundamento. O primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o segundo-ministro, tem que ser responsabilizado. Mas, se a gente tem a ser responsabilizado, a gente tem a ser responsabilizado. Então, a gente tem a ser responsabilizado, a lei, a Constituição, a presunção de inocência, não é importante. A nação, a democracia funciona, a presunção de inocência, não é? A gente tem que cumprir, a gente tem que ter atenção. A razão, a Comissão Anticorrupção suspende temporariamente o trânsito 2, Grécia e Quindonesia, também tem que ter acompanhamento do processo de aprovisionamento ao lugar do trânsito 2 e ao Ministério do Transporte e da Comunicação, e também tem que ter requisitos de aprovisionamento, que estabeleceu na... Além de ter, o trânsito 2 deve substituir o berlin na croma no sucesso, que identifica a lampo e a rolar que se o talirrafia, a se a at no Ujavali, a se nebe instala e a humania, e inclui bese nebe canaliza ou li sulingela, ou de pôr perigo para passageiros ir na vida. Sociedade Civilmos considera a decisão do Ministro do Transporte e da Comunicação de Agostino da Silvanian, para o contrato do trânsito 2, Grécia e Quindonesia, na conho tendência à manipulação. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GEMEN.